felicidade não tem como ser criada de fora para dentro e existe uma diferença crucial entre prazer e felicidade o prazer vem de fora ele é intenso e ele passa rápido e ele vicia todo tipo de prazer só que existe a lei da utilidade marginal decrescente ou adaptação hedonista não de repente as cara tá falando termo técnico eu vou explicar você comprou um carro novo a moto nova na sua bike nova você desvia de todo o buraco você lava chegando em casa você coloca o carro na garagem vai lá até companhia porque não quer nem manchar a porta com teu dedo cuidado do início né depois de dias ou semanas você já se adaptou com esse hedonismo com esse prazer isso acontece com costume novo com o sapato novo com um terno celular relógio você comprou teu Apple Watch bacanudo primeiro dia você põe na caixinha depois de dois meses mano ficou junto lá na gaveta de remédio o que que acontece o cérebro humano se acostuma com a novidade